Vamos botar aqui pra vocês verem o que eu tô vendo Pra nós ver todo mundo Eu vejo o que vocês estão vendo, vocês estão vendo o que eu tô vendo Aqui ó Vou botar a calculadora aqui Do ladinho aqui pra vocês enxergar Vamos ver quanto que eu tenho, vou botar aquela ali ó 8.100 Mais, vou botar ainda como se fosse Preço de venda de pedido, viu 2.200 2.200 Mais 1.900 Vou botar do mais barato ainda, vamos ver só pra ver se eu consigo Comprar ela hoje em dia A gente tá no terceiro item Que é essa aqui, quarto item, tem que me lembrar de decorar Vamos decorando a luva que tá porque eu vou esquecer A Living Flame, 1.750 1.750 1.750 Mais A Neuro 1.790 1.790 1.790 Quanto que tá a Fênix? A Fênix tá 1.000 1.800 e pouco Vou arredondar pra 1.000 porque Eu quero que ela seja 1.000 Foda-se Mais Essa aqui 2.555 Tão específica assim 2.555 Mais 1.610 1.610 Mais A Stim Punk Stim Weider, né A Stim Punk 1.100 Como eu arredondei os outros lá pra baixo A gente arredonde isso aqui pra baixo Pra cima Arredonde isso pra baixo Pra ficar equilibrado Com o Naizinho tá quanto? Com o Naizinho 1.094 1.094 Mais A Luxurizinha A Luxurizinha tá quanto? Quanto a Luxurizinha 1.111 1.2.3.4 Tudo 1 Tudo 1 Isso aqui subiu o precinho Tinha olhado onde estava 1.400 1.400 Mais Isso aqui tá quanto? 1.143 1.143 Não tá no Dragon Glass 120 1.120 Frozen 1.000 1.000 1.000 Na Frozen Na Snow Camo Na Idade Na Itaca Mais 950 Na Snow Camo Mais Na Vertex Atacamos Mais 1.100 Calma aqui Basta aqui 1.800 1.800 1.800 1.800 1.111 Mais Tá porra Caralho Nem parece que tem tanto Viu? Vou falar com tu 1.800 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 1, 4, 68, na florzinha está quanto? 1,100? 1,338, quase o cachorro 1,337, quase ficou feliz, viu? O cachorro 1,337 quase ficou orgulhoso de mim, 1,178, 1,178, vamos dar aqui, 1,050? 1,50? Qual que eu parei? Não, não parei nada, não é 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 isso aqui, na frente, caramite lá, ó. Poxa, 2, nossa, 20, 60. Sim, se agora é membro da família. Opa, obrigado pelo membro, meu querido. É a renovação de membro, na verdade, né? LDK, a lenda, obrigado, renovação de membro e LDK. Tamo junto aí, todo mundo que bota as suas renovações de membro aí, tamo junto. 1,600. Agora e membro da família. 1,600. Na caramite. Na Frozen, vem que bota aí 1,500. Tamo 1,500 na Frozen. Na Scrat. Ó. Ó. Tá quase lá, hein? Tá quase lá, hein? Na Snow Camo. A gente bota mais... 1,340. Na Universe, 1,500 e... 1,558. Essa aqui tá 2,300. A última vez que eu vi, 2,450. 2,453. Aqui tá 3, a gente viu 3 e pouquinho agora há pouco. 3,180. 3,180. Aí esse crédito ainda tá quanto? 4K. Tudo viu? Paguei 3 mil nela. 4K. Ó, só em faca, a gente tem 61 mil. Faca e a outra ali de 8, né? Se tirar essa aqui, então a gente tem 53 mil. Só de faca? Faca e luva, né? No caso, faca e luva. 53 mil de gold de faca e luva. E vamos botar uns itens mais carinhos junto aqui, que tá aqui no grau. Deixa eu descer. Descer o que eu pingente sem querer. Essa aqui, se não me engano, tá perto dos 2... Tá uns 3K no pedido, mas pra vender direto. 2,700. 2,777. 2,700. Vamos botar essa aqui, tá quanto aqui? 1,720. 1,720. Essa aqui é baratinha, baratinha. Essa aqui é mais cara. Essa aqui eu tenho duas dessas, daria 3.400 as duas. Vou vender essas duas. 3.400. Aqui o resto é tudo baratinho. Só essa aqui que eu acho que é um pouco mais cara. 800 aí. Mais 800. O resto aqui, essa aqui tá quanto? O resto aqui é tudo item que não é tão caro, não. Vai demorar. Deitei mais as duas, a K e a W de dois anos, vale 3.300 cada uma? Se eu não me engano. Vamos ver quanto que tá aí. 3.000, a K e U. Não, 3K. F. Bota 3.000 aqui. Acho que a W que tá 3.000 e pouco, né? A de dois anos. De 2 years. 3.700. Bota aí 3.700. O que a gente tem de mais caro aqui que a gente possa vender aqui que eu tenho? Não tem muita coisa de muito, muito caro. Você fala assim, nossa, caro. Duas TecNine de mil. Bota mais 2.000 aí. Se a gente tá falando bem por cima, né? Cuspizinha de 500. Não tem mais outras coisas muito caras. Não tem adesivo, né? Adesivo a gente tem esses aqui, ó. Se não tá 300, a gente tem 5. 6 com aquele lá. 6,5,30. Mais uns... Se fosse 10 de 300, poderia ser 3.000. Mais 1.500, por aí. Vamos arredondar? Eu tô com preguiça de usar o cérebro. Esse adesivo vale 70 a cada um. É? É, 70 por aí. São 10 dá 700. 1.400 aqui, arredondando aqui, ó. Fazer um cálculo já até do inventário todo, mais meio por cima aqui, ó. 1.400 aqui. Esse aqui tá valendo 80. Tem 5, daria... Se fosse 10, 800. Arredondando pra baixo, 400. Quase 500. Vou arredondar um pouco aqui agora, porque eu tô com preguiça de usar o cérebro. Se foda. Esse aqui vale... Eita, esse aqui é caro, hein? Nossa, esse aqui faz 300. 300, fala 300. 300 nesse aqui. Esses aqui são baratinhos. Esse aqui tá quantos? 400 cada um, deixa eu ver isso que eu vi. É, quase 400. 4, 8, 12. Bota aí mais... 1.200. Esses aqui estão quantos? Baratinho, 30, né? Olha, aqui tem... 300 de gold. 300. 300 com mais... Isso aqui tá 60. Dá 900. Aqui dá 600. Tá, vamos calcular aqui, ó. Mais 300, ó. Dá 6, 12, 18. 19, 20, 21, 22, 3. 12, 18. 18. 1800, 900. 2.100 com 300. 2.500. 2.500 lá, bota mais um... 2.500 aqui. Esse aqui tá um 300, última vez que eu vi. Quase 300. Então, são 3, 6, 9, 12, 15, 18. Coloca mais 1800 Isso aqui a gente usa Para arredondar depois em alguma coisa Isso aqui é 80, mas de vez em quando chega para 100 Então tem 800 1600 1600 com 1600 3200 3200 com 3300 3400, mais ou menos 3500 nesse aqui também 3500 99.000 já dá carambit gold Esse aqui Porra, 175 Subiu o preço desse aqui Tem 10.750 Bom né, subiu algumas coisinhas aqui Eu nem sabia que estava tudo isso aí Esse aqui dá 30 300 de gold em cima desse aqui 300 de gold com Cada um 300, 600, 900 1200, 1500 de gold Esse aqui está quanto? 1500, 600, 600, 800 Quase uns 1900 Por aí, vamos arredondar com os de cima 1900 com 240 240 Dá se for 10 2 e 100 Arredonda com os de cima lá Dá Mais uns 100 2 e 300 Por aí Para nós perdermos as quantas Vamos botar mais um 2 e 300 Tem um monte que eu estou pulando Então dá para a gente usar como Suponhentamento de arredondação Esse aqui se fosse 10 seria 600 Arredonda para metade aqui Mais um 300 nesse aqui Bota Oxe, a Siri falando comigo aqui Esse aqui está 30 Bota 300 com 300, 600 Com mais 300, 900 Então botamos mais 900 aqui Tem hot glue? Nem lembrava que eu tinha esse aqui Mais aqui Se fosse 10, 200 Mais uns 100 aqui Se for, dá 150 Vou juntar os dois aqui Dá 300 Com esse aqui que está 300 Dá 600 600 com 20 600 com 200 800 800 Juntar esses dois aqui 900 Quase 1.000 por aqui Arredondando Vou arredondar um pouquinho para mais Um pouquinho para menos Esse daqui nem vou contar Que esse short vale quase nada Então a gente usa na arredondação Ali para os de cima Esse aqui está mais 200 Cada um dá 2 4, 6, 5 Dá 1.000 Bota 1.000 com 1.000 com 1.200 E 60 Por aí 1.260 Com mais 19 Eu tenho 90 53 vezes 90 Se fosse 10 Dava 5.300 Se for descontar Dá 7 5 vezes 7 35 Se for 5.000 Estou com preguiça de calcular Mais 5.000 Em 19 Olha só o que eu tenho aqui Dá O inventário todo Dá 103.000 Hoje em dia Fora que eu não calculei um monte de coisa Aqui esses itens que eu vou vir aqui Uns itens que estão aqui pelo meio Adesivos por exemplo A Tec9 vale mais caro um pouquinho Tá ligado O Aqui vale um pouquinho mais Essa aqui A WP vale um pouquinho mais Tem adesivo Ah tem isso aqui Nem botou a M4 Stash Trek Aqui a mais 2.400 Ela está por aí Mais ela Eu nem estou contando o preço Essa aqui eu vendi por preço De pedido Ela tem 10k em adesivo Essa aqui Então eu poderia vender ela um pouco mais cara Nem contei isso aí também Então eu podia vender mais cara Fora o que? Minhas solicitações de venda Aqui eu nem falo pra você Se ali tinha uns 100.000 Se ali tinha uns 100.000 Aqui Ali eu tinha 100.000 Em 500 itens Eu tenho no meu esconderijo secreto Secretíssimo Que ninguém Sabe que ele existe de segredo Mais 700 itens Podemos botar mais uns 100.000 em itens aqui Podemos botar mais Tem bastante Tem furos Aqui tem mais 100 adesivos desse Que eles subiram o preço Aqui ó Mais 2.000 em adesivo desse Esse adesivo está 70 Cada um tem mais 1.000 aqui de adesivo Já dá mais para uns 3.000 Esse aqui está 100 pouco Já dá para uns 4.000 aqui Os pisinhas Cada um de 300 400 de gold As 5.7 As armas aqui A maioria tem adesivo raro Aqui as Tec9 de 70 Cada uma Bastante pingente Ó tem pingente Que acho que só um pingente Esse aqui é 100 de gold né Um pingentinho caro Umas formas Fury Bastante item Origins Bastante item Z9 Bastante item antigo Umas 2.000, 3.000 Glock Neskit Uma punhetada de adesivo De Tec9 Esse aqui está uns 1.000 cada uma Bota uns 3.000 Quanto que está esse aqui? Esse aqui está mais de 200 Não vale tanto assim né Não vou botar mais 100.000 Mas bota mais uns 50.000 aqui De gold em itens aqui Inventário hoje em dia Se nós dar um arredondamento Arredondado aí 160.000 170.000 Vamos botar que tenha mais 50.000 Aqui em itens Daria limpo 20% seria 30.000? Seria 30.000 né 30.000 120.000 Inventário limpo Acho que hoje daria uns 120.000 Dos itens mais caros do jogo Eu poderia comprar só a Karambit Gold No pedido Uma AW Petsuitor e Hunter Duas AWPV2 Três AWPV2 Daria para comprar Daria para comprar Dois golds Que sobraria de dinheiro Daria para comprar É 40.000 isso aqui? 4, 8 Daria para comprar só Duas 5.7 das mais caras Daria para comprar Umas 10 A cada essa aqui Daria para mim fazer um inventário Só que os itens mais caros do jogo Fora que eu considerei Preço de pedido E nem preço de venda Tem itens que vão subir Muito mais o preço Como essa caixa aqui Algumas facas As minhas AK Vão subir mais o preço Muitos itens Todos os itens que eu tenho Aqui são raros Tá ligado? Todos os itens aqui Que eu tenho são raros Então muitos itens aqui Vai subir muito mais o preço Do que é Por exemplo Os adesivos do ursinho Logo logo Estava valendo 300, 400 de gold Cada um Tchau 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 Tchau